Saiu o primeiro trailer do filme do Mortal Kombat, tá sangrento, tem muitos detalhes ali, nós temos uma boa ideia de qual trama o filme vai abordar. Vamos analisar todos os detalhes juntinhos aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia, e quem aí tava esperando o filme do Mortal Kombat? Eu não tava, mas aí eu fui surpreendido por esse trailer e fiquei empolgadaço. Até porque o filme vai ser produzido pelo James Wan, o cara responsável pelo filme do Aquaman, um dos melhores filmes do universo compartilhado de super-heróis da DC, e também responsável por vários filmes de terror de sucesso por aí, então é um selinho de qualidade. Antes de mergulharmos no trailer, vamos ler aqui a sinopse oficial que divulgaram, porque ela vai dar um contexto muito maior a tudo. E vai ser muito importante pra gente entender as teorias que nós vamos traçar durante a análise do trailer. Vamos lá! Em Mortal Kombat, Cole Yong, um lutador de MMA que se acostumou a apanhar por dinheiro, não conhece sua linhagem ou o motivo por estar sendo caçado por Sub-Zero. Principal guerreiro do Imperador de Outworld, Shang Tsung. Preocupado com a segurança da família, Cole começa sua busca por Sonya Blade, mas ao invés disso encontra Jax, major das forças especiais que carrega uma marca de dragão idêntica à de Cole no peito. Logo ele se vê no templo de Lord Hayden, deus do trovão e protetor do plano terreno. Lá ele irá treinar com guerreiros experientes como Liu Kang, Kung Lao e o mercenário Kano. Tudo pra ficar pronto para a maior batalha que o universo já viu. Mas será que Cole conseguirá despertar o poder que tem dentro de si a tempo de salvar a família e impedir Outworld de uma vez por todas? Beleza, agora vamos! O trailer começa com quem? Você sabe quem? É o Major Jackson Briggs, chegando numa instalação cheia de gelo e aí você já sabe o que esperar, né? Esse é o momento que os Jax encaram o Sub-Zero e perde os braços. Olha que sinistra essa cena, o cara congelou o disparo, maluco, tá louco? E essa arrancada de braços aí é bem Mortal Kombat mesmo, muito bom. E já dá pra ver como tá diferente o visual do Sub-Zero, hein? Não tá tão azul assim não. Mais pra frente nós vamos ver essa mudança no Scorpion também. As cores dos uniformes estão mais suaves. Em algumas cenas eles estão tão escuros que se não fossem os poderes, daria até pra confundir com o Noob Saibot ou o Smoke, que são ninjas com essas cores mais preto e cinza. Mas olha, tem até uma teoria que pode explicar isso aí, vamos chegar lá. Enquanto isso aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações, porque eu tô falando sempre do mundo de super-heróis por aqui. Adoraria ter a sua companhia na família Lokia e você me daria uma força gigantesca. Muito obrigado, vamos continuar. Sonya Blade aparece e ela é uma grande amiga do Jax, então faz sentido ela contar a história do que aconteceu. Se é que foi assim que aconteceu, hein? E a gente vai ter que descobrir ainda que tipo de abordagem vão ter com ela no filme. Porque inicialmente ela tinha poderes de usar umas magias cor-de-rosa nos jogos. Só que mais recentemente, todas essas habilidades sobrenaturais dela foram mudadas pra equipamentos tecnológicos. Qual dessa versão o filme vai usar? A polêmica começa com esse cara aí, com quem ela tá conversando. Ele vai ser o protagonista da história. Mas é um personagem totalmente novo, o tal Cole Young, que foi citado na sinopse. E assim, prós e contras pra eles apresentarem um personagem novo, né? Contras é que os fãs iriam preferir ver personagens já conhecidos, tipo Johnny Cage e tal. Mas os prós é que o filme vai poder inventar uma história totalmente nova aí. E isso sem irritar ninguém. Vamos supor aqui, se quisessem usar o Johnny Cage mesmo como protagonista do filme e daí revelassem que ele é filho do Hayden ou filho do Scorpion, sei lá. Muita gente ia ficar pistola. Então eu tô curioso pra saber o que vão fazer com esse Cole Young aí. Porque ele é uma página em branco. É uma caixinha de surpresas. E claro que nesse momento a Sonya tá explicando a ele tudo que sabe sobre o Mortal Kombat. Só que eu acho que tem uma pegadinha aí no trailer. Porque ela conta que numa missão no Brasil buscando um fugitivo, esse fugitivo tinha superpoderes e destruiu o pelotão em segundos. Só que eu não acho que esse indivíduo de quem ela tava falando é o Sub-Zero não. Isso porque o Sub-Zero não é fugitivo de ninguém, Jax entrou no lugar sozinho e depois o Jax aparece com os braços ainda, conversando com o Cole dentro do carro. Então aquela cena inicial do trailer não é necessariamente a cena que a Sonya tá narrando. E nós temos mais evidências disso no decorrer do trailer, mas vamos chegar lá. O Warner tá aí mais um filme que vai direto pro HBO Max também, né? O serviço de streaming tá marcado pra chegar aqui no Brasil em junho, mas o filme chega nos cinemas em abril aqui no Brasil também. Olha aí o Cole no ginásio mostrando essa marca do Mortal Kombat, que é um convite pra participar do Mortal Kombat. Eu não faço ideia de quem seja essa menina aí, mas provavelmente é uma irmã ou alguém da família do Cole, pelo que nós lemos na sinopse, né? E ele tá conversando ali com o Jax, dá pra perceber pela voz, que a própria sinopse revelou que também tem a mesma marca que o Cole. Jax dirigindo ainda com os braços, olha aí o que eu falei. Aquele confronto dele com o Sub-Zero não vai ser o comecinho do filme como pareceu no trailer. Não, Jax vai perder os braços depois que já tiver conhecido o Cole, a não ser que o trailer esteja fazendo uma trollagem master aí na minha cabeça. E o Cole fica decidido, e lá, sai da frente! Quem é essa andando de costas aí? Parece a Milena. Ela tem uma boca bizarríssima nos jogos, mas no filme deve ser mais discreto, infelizmente. Uma das maiores características dela é ser uma canibal, poxa. E essa pintura aí? É uma versão bem antiga do torneio, pelo que parece, bem sinistro. E esse cara retratado aí é o grande Kung Lao. É o tatara 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 avô do Kung Lao, que vai aparecer no trailer depois, e também do Liu Kang. Porque de uma forma bem distante, o Liu Kang e o Kung Lao são relacionados. E aí, pra quem não sabe, Kung Lao é um título que vai se passando de geração em geração, não é o nome de uma pessoa apenas. E a Sônia vai contando que ao redor do mundo falam de um grande torneio, e aqui no Brasil, atualmente, esse grande torneio se chama BBB21. Porque, brincadeira, hein? Nessa cena misteriosa, nós temos dois personagens numa espécie de ginásio congelado. Será que é o mesmo lugar onde o Jax enfrentou o Sub-Zero lá atrás? Pela silhueta, esses dois personagens são o Shang Tsung, que é o vilão que comanda o Mortal Kombat, e o Raiden, Deus do Trovão, protetor do plano terreno. Pela janela dá até pra perceber umas luzes. Vai que é uma tempestade que o próprio Raiden tá criando. Quando Kou Yong tá olhando pelo espelho, a gente vê esse cara, tipo, morrendo ou sofrendo num plano infernal bizarro. E esse cara parece demais o ator que vai interpretar o Scorpion num filme. Seria essa uma memória de um antepassado do Kou Yong? Se isso for verdade, o Kou é um descendente do clã Shirai Ryu. Porque, na história, o clã Shirai Ryu foi massacrado e o Hanzo morreu nessa. Depois ele foi ressuscitado como Scorpion. Essa história bem legal foi retratada num filme animado de Mortal Kombat, inclusive. Muito bom. Recomendo demais assistir. Mas, enfim, se essa teoria tiver certa, o Kou Yong seria um herdeiro do Scorpion. Lembra aquela ceninha que ele olha pras mãos, decidido? Pois é, ele tá usando ali amarelo. São as cores do Scorpion. Será que isso é à toa? Eu acho que não. Olha o Hanzo sendo atacado aí. Se a história for contada de forma fiel, ele vai morrer. E repare que quem tá lutando contra ele são os ninjas de azul, do clã Ninkuei. O clã do Sub-Zero. Isso que vai levar o Hanzo, depois de ressuscitado, a buscar vingança contra o Sub-Zero. E daí que surge a rivalidade toda. Tem uma teoria muito interessante que eu ouvi do arroba MaidanLH que o Kou Yong poderia ser um descendente do clã Ninkuei. E não Shirai Ryu. Ou seja, ele seria um Sub-Zero. Porque olha só, o Sub-Zero que apareceu até agora no trailer é o Bi Han. Um Sub-Zero que na história dos jogos é morto pelo Scorpion e depois volta como Noob Saibot. Mas existe outro Sub-Zero, o Kui Liang. E olha a semelhança entre os nomes. Kui Liang Kou Yong. Parece muito uma americanização do nome chinês no personagem. Nesse caso, também faria sentido o Kou ter uma visão do Scorpion. Porque o Scorpion estaria buscando vingança contra todo o clã dele. Mas assim, a gente deve descobrir isso tudo junto com o Kou durante o filme. Qual teoria você acha que vai ser verdade? Kou é descendente do Scorpion ou do Sub-Zero? Comenta aí. Olha os escolhidos do Raiden chegando no deserto. Deve ter alguma coisa muito especial naquelas dunas brancas ali que eu não entendi. Sonia Kano, que parece ser bonzinho por enquanto aí, mas já tá soltando o raio do olho. Liu Kang, que vai ter umas cenas ótimas no decorrer do trailer ainda. E o Jax, com os brações mecânicos. Tá maneiríssimo o visual do Jax, fala sério. Fica claro pra gente que quando ele for pro Mortal Kombat, ele já vai com os braços novos. E o Kung Lao, toda essa sequência aí é da galera treinando no templo do Lord Raiden. Olha que chegada sinistra do Lord Raiden. Cuidado Thor, cuidado que você vai perder o título de Deus do Trovão queridinho da galera. Não vai não, não vai não. O destino da Terra está em nossas mãos. Nossa, nossa, olha esse armário, bicho. Olha os brações desse Jax. Cyberpunk 2077 é o meu ovo. Daí tem a cena do Raiden conjurando um raio sinistro, provavelmente pra levar a galera pro Mortal Kombat. E me diz aí, tá ou não tá meio genérico o visual do Cole Young? Todo mundo com um visual da hora, até o Kano lá atrás fazendo cosplay de mendigo. Mas o Cole tá só com uma camisa, calça jeans. O que que tá acontecendo? Ele é minimalista, é isso? É o lutador minimalista de Mortal Kombat. É, beleza, beleza. Eita caramba, o Scorpion tá virando super saiadinha ali, hein? É isso ou então o Scorpion é na verdade um Mephisto? Teoria do Mephisto explicada. Verdadeiro vilão de WandaVision revelado. Brincadeira, é uma brincadeira. Por que ele tá com esse lance vermelho em volta dele? Eu não entendi, na sinceridade mesmo. Se você souber, comenta aí. Talvez esse seja o momento em que ele acabou de ressuscitar, né? De voltar do mundo dos mortos. Olha que linda essa imagem do Liu Kang andando com o pôr do sol nas costas, meu Deus. Deu um banho no Rei Leão em live action. Hanzo provavelmente no submundo antes de voltar como Scorpion. Ele parece estar no mesmo lugar que a visão do Cole lá atrás, né? Kung Lao dando um chute voador contra não sei quem. Seria um participante aleatório do Mortal Kombat. Olha aí a Milena com o bocão aberto, bocão mais discreto, né? Tá parecendo sabe o quê? Com o Coringa do Heath Ledger. Aquelas cicatrizes na bochecha e tal. Acho que beleza, tá mais realístico, né? Vamos esperar pra ver na hora que o filme estiver pronto e tal. De repente, essa adaptação tenha valido a pena. Essa estátua gigante que aparece aí é do Shao Kahn e mestre do Shang Tsung. O cara não deve aparecer nesse filme, deve estar engatilhado pra uma continuação caso haja uma sequência. Porque é óbvio que a Warner tá querendo revitalizar a franquia e fazer um monte de filme de Mortal Kombat. Olha o lagartão invisível chegando ali, parece ser uma adaptação do Reptile. Nos jogos esse personagem tá mais pra um ninja reptiliano verde, só que aqui tá total jacarezão mesmo. Tá espiando a Sônia ali, amando do Shang Tsung, provavelmente. Falando no Shang Tsung, olha ele aí. E atrás dele os seus servos, o Sub-Zero e a Milena. Agora, olha o que eu falei sobre o Sub-Zero estar com cores bem escuras e parecer o Noob Saibot. Ele sai nessa cena de uma cortina de fumaça. O que não tem nada a ver com o Sub-Zero. Tem muito mais a ver com o Smoke, por exemplo. É claro que essa pode ser só uma magia do Shang Tsung e tal. Mas tem outra ceninha do trailer que pode reforçar essa teoria. Vamos chegar lá. Olha esse golpe do Liu Kang, mano. Chamou o cobrão de fogo pra resolver. Será que isso é tipo o Animality do Liu Kang? Parece demais. Se for comparar com o Animality dos jogos, é bem isso aí. E isso é bom pra variar, né? Porque seria uma sacanagem o filme todo só mostrar os fatalities dos personagens. Porque é a finalização mais clássica. Seria muito bom ver o Animality da galera também. Olha o Goro pulando em cima de um defunto. Porque é isso. Você tá pensando que esse cidadão vai sobreviver depois disso? Não vai mesmo? Sub-Zero no mundo real. Isso aí deve ser na primeira metade do filme. Sub-Zero deve estar indo aí nesse momento em direção ao lugar onde o Jack chegou no início do trailer. E onde o Raiden se encontrou com o Shang Tsung também. Eu não entendi foi porque ele jogou neve no chão. É pra galera escorregar que nem nos jogos? Sei lá. Mas da luta do Liu Kang, as lutas dele devem ser bem da hora. Você reparou que nós não vimos nenhuma, nenhuma luta do Kou Yong? O cara era pra ser o protagonista e não apareceu direito. Deve ser pra esconderem os poderes dele, né? Porque se ele usar os poderes, vai revelar a origem secreta. Olha a luta do Sub-Zero contra o Scorpion. Rivalidade clássica agora. Se liga na teoria. Essa luta do Scorpion com o Sub-Zero rola antes do Mortal Kombat. E se o Sub-Zero for morto pelo Scorpion ali mesmo? E depois for ressuscitado pelo Shang Tsung, como é na história do personagem? Daí no Mortal Kombat o Sub-Zero competiria não como Sub-Zero, mas sim como Noob Saibot. E por isso que ele teria aparecido daquela fumaça estranha lá. Porque, como a gente já tá vendo, o filme tá adaptando várias coisas. Talvez eles misturem o conceito de Noob Saibot com de Smoke. O que você acha? Será que é isso que vai acontecer? Só sei que essa porradaria aí é maneiríssima. Sub-Zero criando espada com gelo. Adaga com sangue. Nossa, sensacional. É claro que tem o Scorpion mandando get over here. E eu ainda fiz o sinal do Homem-Aranha aqui. Não. Não é isso que ele faz. Uma coisa excelente é que eles fizeram uma versão da música do primeiro filme. Você reparou? Tecno Syndrome é a música que já é clássica da franquia. E felizmente decidiram fazer uma homenagem a ela nesse filme. Eu espero que não fique só no trailer, né? A hora que a gente estiver assistindo o filme completo seria ótimo se tocasse esse tema também. Aliás, olha esse erro nessa cena. Isso aí não é um coordenador de dublês empurrando o cara que tava interpretando o Sub-Zero nesse momento? Não faz sentido ter um personagem ali atrás. Acho que esqueceram de apagar ele pro trailer. Shang Tsung grita, acabem com todos. Mal perdedor pra caramba. Jax dando um socão e olha a Sony ali. Ela jogou uma parada que abriu a Milena no meio. Só que não dá pra ter certeza se foi uma magia dela ou se é algo que ela tá usando no braço. Porque claramente o braço dela tá brilhando. Mas nossa, esse filme vai ser violento, hein? Tem que ser. Olha a barriga aberta da Milena, nossa. Hanzo matando um ninja no passado. Um momento de um pouco antes na luta da Sonya com a Milena, pelo visto. Milena parece que vai acertar o Sai ali no braço da Sonya, olha. E o Reptile em toda a sua glória apareceu bem rápido. Só que os efeitos especiais também interessantes, hein? Talvez a versão final fique melhor ainda. O Kano arrancou o coração do Reptile e muito legal ele falando. Kano vence. Igualzinho nos jogos. Kano vence. Kano wins. Olha, eu achei o trailer bem legal, mas algumas das mudanças me fazem, hum, ficar meio em dúvida. Acho que pra esse filme ser bom mesmo, uma excelente adaptação dos jogos, vai ser preciso que eles trabalhem muito bem essa história do Cole Young que tá sendo um mistério. E apesar dos efeitos especiais bem feitos, parece um filme de bem baixo orçamento. Não sei se é só impressão minha, mas os cenários pareceram bem modestos e tal. A gente não viu nada tão grandioso assim, com exceção daquela estátua do Shao Kahn que apareceu. Mas aí, o que você achou do trailer? Comenta aí, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos pra você assistir. Clica aí, continua no canal e muito obrigado pela sua companhia maravilhosa. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Eu gostava muito de jogar com o New King, mas não por causa do personagem. É porque soltar as magias dele, os especiais dele é mais fácil, né? Só precisava segurar um botão, aí soltava e ele já faria dando chutinho. E aí